Deus é soberano, império e soberania lhe pertencem, ele não pode se dobrar a vontade de uma criatura, o Deus Todo-Poderoso é Deus, ele predeterminou sim a existência do mal e do pecado, só que tem um detalhe, ao determinar, criar a raça humana e predeterminar a existência do mal e do pecado, ele também predeterminou simultaneamente a erradicação do mal e do pecado por meio do ministério redentivo de Cristo, muitos não aceitam no ponto de vista evangélico e salvífico da teologia reformada, porque pensam enganosamente o seguinte, não, Deus não pode escolher, Deus não pode fazer escolhas, porque senão ele é injusto, isto é uma coisa patética e ridícula de se discutir, o ser humano, uma criatura medíocre, microscopicamente pequena, partícula de poeira cósmica, querer determinar aquilo que Deus pode ou aquilo que Deus não pode fazer em relação a nós, suas criaturas, é patético, é ridículo, é medíocre, isto é idiotice, pura, imbecilidade em seu mais alto grau. Estás falando a respeito de ti mesmo, ó meu herege favorito. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós damos continuidade na nossa série de respostas à TV Caminho Livre, nesse momento de forma específica da série, falando sobre a relação entre Deus e o mal, tá bom? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia de Deus ser todo poderoso, e quais são as implicações disso para a noção aí da soberania de Deus, da predeterminação do mal, do decreto do mal, e tudo mais. A gente ainda vai continuar refletindo sobre o livro de Jó, esse é o último vídeo a esse respeito, onde eu inclusive vou fazer a conclusão do vídeo anterior, falando de Jó capítulo 42. Eu queria ter feito toda essa reflexão em um vídeo só, mas ia ficar muito grande, aí acabei que desistir no meio da gravação lá do último vídeo, e agora a gente faz o último vídeo a respeito do livro de Jó, e no próximo vídeo a gente já entra no livro de Gênesis, beleza? Então, tudo bem. Bom, vamos pensar um pouco aí nas coisas que o Paulo César disse, no trechinho do vídeo que a gente cortou aí, inclusive, o nome desse vídeo é Coisas que para a Igreja Adventista Deus não pode fazer. Então, o Paulo César fez um vídeo tentando colocar o Adventismo em contraposição a Deus, como se o Adventismo, de alguma forma, colocasse sobre Deus coisas que ele, em tese, não poderia fazer, mas ele pode. Ele pode fazer, sim, o que a Igreja diz que ele não pode fazer. E por quê? Porque Deus é que é soberano, ele não se dobra à vontade de uma criatura, ou de uma igreja, ou de uma denominação, como a Igreja Adventista. Então, não adianta o Adventismo espernear dizendo assim, Deus não pode fazer tal coisa, ele é soberano e ele pode fazer aquela coisa, sim. E aí o Paulo César diz que Deus, sim, predeterminou a existência do pecado e do mal, só que tem um detalhe nessa história. Concomitantemente ao decreto do mal, Deus também decretou que o mal seria erradicado, que o pecado seria erradicado por meio do ministério redentivo de Cristo. Então, não é só que Deus decretou o mal, Deus também decretou o ministério de Cristo, para eliminar o mal, pelo menos aí na visão do Paulo César. E aí ele diz assim, que muitos não aceitam os pontos de vista evangélicos e salvíficos da teologia reformada, porque partem de um pensamento enganoso, que seria basicamente o seguinte, não, Deus não pode escolher, Deus não pode fazer escolhas, senão ele é injusto. E aí o Paulo César termina dando um showzinho dele, dizendo que esse pressuposto de que Deus não pode escolher ou fazer escolhas, porque senão ele é injusto, é um pressuposto patético, ridículo de se discutir, onde um ser humano, uma criatura medíocre, microscopicamente pequena, uma partícula de poeira cósmica, quer determinar aquilo que Deus pode ou não pode fazer em relação a nós, suas criaturas. Isso é patético, ridículo, medíocre, idiotice pura, imbecilidade em seu mais alto grau. Beleza? Espero que as argumentações do Paulo César estejam claras para vocês, vocês discordando ou concordando com ele, não tem problema, cada um tem direito à sua perspectiva e à sua percepção. Mas é legal a gente começar a destrinchar um pouco dessas coisas, às vezes à luz da ideia de que Deus é todo poderoso, de que Deus decretou o mal, em função a pretensas percepções de pessoas e igrejas que de alguma forma querem limitar o exercício da soberania divina, ou pelo menos gostariam de assim fazer. E gostam de ensinar para as pessoas que Deus não pode fazer coisas que ele pode sim fazer. Inclusive, ele pode decretar o mal, ele pode decretar a existência do pecado. Pronto. Não importa o que as igrejas digam, o que as pessoas pensem, que isso tem uma implicação negativa sobre Deus, não, que se explora, Deus não está nem aí com essa implicação negativa. Ele pode fazer porque ele é soberano e todo poderoso, e você fica quieto e acabou. E se você não aceita essas verdades, é porque você não entende que, junto com o decreto do mal, Deus decretou a erradicação do mal e do pecado por meio do Ministério Redentivo de Cristo. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre expiação limitada no futuro da nossa série, então esse não é o momento de a gente avaliar essa doutrina de forma específica ainda. A gente vai fazer isso, né? Obviamente. Entretanto, a gente já precisa trazer um pouco dessa discussão aqui, nesse momento, para contrabalancear o que o Paulo César está dizendo. Veja. O fato de Deus ter decretado uma obra redentiva de Cristo simultaneamente ao decreto do pecado e do mal não resolve o problema do pecado e do mal, especialmente à luz de que Cristo não morreu pelo pecado e pelo mal de todas as criaturas. Então, a morte redentiva de Cristo será de nenhum valor para a experiência do diabo e seus anjos, porque Jesus não morreu pelo diabo e pelos seus anjos. Quando a gente fala que Cristo morreu por nós, a gente limita esse morrer por nós às criaturas humanas, não ao diabo e seus anjos, pelo menos não de uma forma muito explícita na palavra de Deus. A Bíblia nunca traz esse tipo de aplicação da imagem da morte de Cristo em benefício de Satanás e seus anjos. Então, qualquer que seja a erradicação do mal em função da morte de Cristo, ela não atinge o diabo e seus anjos, pelo menos não nos termos de salvação, como atinge a humanidade. E mesmo a humanidade, especialmente segundo a visão calvinista, também não é atingida de forma irrestrita. A morte de Cristo, o seu ministério redentivo, só é aplicado aos queridinhos de Jesus, aos eleitos. Então, existe aí uma ampla parcela da humanidade por quem supostamente Cristo não morreu. E se Deus decretou o ministério redentivo de Cristo para erradicar o mal, só que esse ministério redentivo só se refere a uma parcela das pessoas, então o mal não será erradicado na parcela de pessoas por quem Jesus não morreu e não fez esse ministério redentivo. Inclusive, segundo a visão calvinista mais tradicional, não sei se o Paulo César subscreve a ela ou não, essas pessoas por quem Cristo não morreu, elas não só não vão ter o mal erradicado na sua experiência, como elas vão sofrer o mal brutal da tortura eterna, infinda no inferno, por toda a eternidade. Então o mal não vai acabar nunca na experiência dessas pessoas, também com os demônios e o diabo, o diabo e seus anjos. Então, o ministério redentivo de Cristo não pode aliviar a nossa consciência, porque ele foi decretado junto com o decreto do mal, como se resolvesse o problema do mal. O ministério de Cristo pode até resolver o problema dos eleitos na cosmovisão calvinista, mas não do mal, porque o mal vai continuar a existir, inclusive. Se você ver como que os calvinistas justificam a tortura eterna no inferno, é que assim, é que a pessoa vai ser jogada lá no inferno e vai começar a ser torturada no seu primeiro um zilhão de anos. Aí ao final do um zilhão de anos, ela vai estar naquela dor horrível e ela vai dizer assim, que Deus desgraçado que fez isso comigo. E aí ela vai justificar mais um zilhão de anos de tortura eterna. Quando chegar ao final desse segundo período de um zilhão de anos de tortura, o que está sofrendo vai dizer assim, eu não falei que esse Deus é um desgraçado. E aí vai justificar mais um zilhão de anos de tortura, e assim eternamente. O que está querendo dizer com isso os calvinistas? Que o mal, a ingratidão das pessoas, o ódio das pessoas contra Deus, vai ser multiplicado no sofrimento do inferno e vai alimentar a eternidade do inferno. Olha que coisa maravilhosa, pessoal! Mas fica tranquilo que Deus decretou, junto com tudo isso aí, um ministério redentivo pra redimir os queridinhos de Jesus, né? Nada hipócrita esse Deus, nada alguém que faz acepção de pessoas, nada maldoso, né? Imagina que coisa linda essa tortura lá no inferno, né? Vai ficar tranquilo que é tudo pra glória dele, tá? Ele decretou quem vai dizer o contrário, né, Paulo César? Então, assim, é muito pesado, né? É muito feio, é muito triste, é muito sem noção, né, você achar que falar do ministério redentivo de Cristo pode resolver o problema do mal na cosmovisão calvinista com a tal da expiação limitada, né? Não tem o que fazer, Paulo César. Beleza, e então, ok, o Paulo César continua a argumentação dele, né, depois de pretender que o ministério redentivo de Cristo resolva algum problema do mal, dizendo assim, que as pessoas não aceitam a visão evangélica salvífica da teologia reformada, inclusive, uma coisa interessante, né, o que é uma visão evangélica salvífica, né? É uma visão evangélica que, se caso você tenha, você é salvo, então a gente é salvo pela nossa visão evangélica, não é mais pela eleição incondicional, irmão? Enfim, né, não vamos também entrar muito em detalhes com esse tipo de coisa, porque o calvinismo nunca se demonstra coerente nesse tipo de discussão, né? Mas o fato é, não é a visão evangélica que salva ninguém, né? É a graça irresistível, é a expiação limitada, é a eleição incondicional, é a predestinação, que se você for um queridinho de Jesus, independentemente da sua visão, etc., você vai ser salvo, né? Porque se for depender, por exemplo, da visão evangélica específica, inclusive você incapacita Deus de eleger um católico, um espírito, um ateu, pra ser salvo, né? Que não tenha a visão evangélica salvífica, né? Então não, a salvação não depende de visão nenhuma, né? A salvação depende de Deus querer salvar, e se Deus não quis salvar, não importa você manter a visão evangélica também, que você pode não ser um eleito, e vai lá ser torturado eternamente no inferno, não tem ministério redentivo de Cristo por você, tá? Mas beleza, mas o ponto do que eu quero dizer aqui nem é isso, né? O Paulo César diz que as pessoas não aceitam esse suposto ponto de vista evangélico salvífico da teologia reformada porque as pessoas pensam enganosamente o seguinte, que não, Deus não pode escolher. Deus não pode fazer escolha, senão ele é injusto. O animal. Não sei se vocês se incomodam de eu falar com o Paulo César dessa forma. Espero que não, né? Porque isso aqui só pode vir da cabeça numa pessoa com um raciocínio rudimentar, né? O animal. Onde e quem que ensina que Deus não pode fazer escolha, não pode escolher? Porque senão ele é injusto. Veja bem, Paulo César, eu acho que você tem um pouco de dificuldade de compreender argumentações simples, tá? Vamos lá, eu não vou falar em nome de todos os arminianos, nem mesmo em nome de todos os adventistas, mas eu sou um adventista arminiano e eu me sinto profundamente, sabe, sei lá, assim, eu me sinto profundamente denegrido quando alguém pretende dizer que eu não creio no calvinismo porque eu penso que Deus não pode escolher ou fazer escolha, senão ele é injusto. Em nenhum momento das discussões entre calvinistas e arminianos, o problema dos arminianos com os calvinistas é que Deus não pode fazer escolhas. Na verdade, o problema, ele é um pouco mais, né, importante, inclusive. O problema é o seguinte, Deus não pode escolher as coisas de forma incondicional e preservar a sua justiça. Esse é o problema, tá? Não é que Deus não possa escolher. Inclusive, nós cremos em eleição condicional, certo? Quem estabeleceu as condições da eleição? Por exemplo, se você crer em Cristo, você será salvo, se você não crer, você não será salvo. Foi Deus que estabeleceu esta condição. Ou seja, Deus fez uma escolha. Salvar quem cumpre as condições e não salvar quem não cumpre as condições. E o que está por detrás desta condicionalidade? Todos têm capacidade de escolher o caminho que redundará na salvação. E caso alguém não escolha o caminho que redundaria em salvação, será condenado e essa condenação será justa. Pronto. Tá resolvido qualquer dilema da eleição incondicional. Que caso fosse verdadeira, teria por implicação que Deus é injusto, sim. Mas não porque ele exerceu escolha, mas porque ele exerceu escolha desassociada de qualquer justiça, desassociada de qualquer sentido, desassociada de coerência com o seu próprio caráter e acima de tudo com a sua revelação. Então aqui na revelação Deus manda pregar o evangelho a toda criatura, mas não. O evangelho não pode ser crido por quem não foi eleito e escolhido. Se Deus escolhesse agir desta forma, ele estaria escolhendo agir de forma injusta, porque ele manda pregar uma mensagem de amor, de perdão, de graça e salvação, mas algumas das pessoas que vão ouvir essa mensagem porque ele mandou pregar, não são amadas, não serão salvas, Deus não quer a salvação delas e coisas nessa direção. Então esse é o ponto da injustiça divina, que se as coisas funcionarem no paradigma calvinista, Deus é injusto. O problema não é que ele não possa fazer escolhas, claro que ele pode. É prerrogativa de Deus escolher as condições segundo as quais alguns serão salvos e outros não. E uma vez que ele escolheu condições justas, perfeitas de acordo com o seu caráter, com a sua revelação, com a sua lei, com a sua verdade, nós não temos nada a falar contra Deus. Muito pelo contrário, nós admitimos que as escolhas dele são sábias, são maiores do que as nossas, melhores do que as nossas, são perfeitas. Em algum momento ou outro, naturalmente a gente pode ter aquela sensação de que nós faríamos diferente, mas aí é aquele ponto em que a criatura precisa de fato se colocar abaixo do Criador e confiar nele. Que se no final das contas ele escolheu uma condição de salvação que nem todo mundo vai cumprir porque ele respeita a liberdade ou por qualquer motivo particular dele, esse motivo dele ou esses vários motivos dele são justos e enfim, justos são os seus caminhos ó rei das nações. Quem somos nós para discutir? Então ninguém está aqui querendo impor sobre Deus o que ele pode ou não pode fazer. O que nós estamos fazendo é estudando a Bíblia e avaliando que se realmente ele mandou pregar o Evangelho a toda criatura, ele não pode não querer a salvação de toda criatura. Mas isso não é porque a gente está impondo de nós mesmos uma regra sobre o que Deus pode ou não pode fazer. Na verdade nós estamos pegando a revelação que ele mesmo deu indicando o seguinte opa, se ele mandou pregar para toda criatura é porque ele pode salvar toda criatura é porque ele quer salvar toda criatura e se ao final das contas nem toda criatura será salva é porque ele vai respeitar uma decisão no caminho da descrença do pecado, do pecado contra o Espírito Santo e acabou. Olha que simples de resolver o problema. Não há injustiça nenhuma em Deus mas o que precisa haver é coerência de Deus com a sua revelação. Mas calvinista não está preocupado em nenhum momento da coerência de Deus com a sua revelação. Inclusive, todo o conceito de vontade secreta de Deus no calvinismo desemboca na ideia de que Deus diz uma coisa na revelação e por secreto em secreto lá no coração dele ele quer outra coisa. Ele manda não roubar mas secretamente ele quer que roube. Ele manda não descreer mas secretamente ele quer que descreia porque ele quer ter alguns sobre quem ele quer exercer a ira e etc. e se todo mundo crer ele não pode exercer a ira em ninguém. Então como ele quer exercer a ira ele impede esses sobre quem ele vai torturar eternamente no inferno e etc. que creiam. E ainda manda pregar o evangelho pra eles pra supostamente condená-los com justiça. Um Deus desse é um Deus não é que ele é demoníaco ele é pior do que o diabo ele é imensamente mais mau caráter do que o diabo até porque o diabo só cumpre o decreto desse Deus calvinista não tem nada além de cumprição de decreto aí no negócio. Inclusive nesse ponto de vista o cumprimento do decreto nem pode ser visto como pecado porque pecado é a transgressão daquilo que seria o decreto. Deus diz não roube se vai lá e rouba aí você tá pecando tá transgredindo Deus decretou que você não ia fazer o errado você vai lá e faz o errado então você tá fazendo o contrário do que Deus mandou fazer agora se você só tá fazendo o que Deus decretou que você fizesse quando você estupra mata, rouba, mente um herégeo ou qualquer outra coisa não tem culpa nenhuma mas é óbvio que é muito difícil pra calvinista ter noção simples e básica das coisas beleza mas antes da gente entrar no texto bíblico que eu quero ler pra vocês vamos pensar o seguinte ok Paulo César faz um vídeo dizendo do que as coisas que para a igreja adventista Deus não pode fazer como quem quer dizer que o Deus calvinista é mais todo poderoso do que o Deus adventista e qual Deus você escolhe? você escolhe um Deus verdadeiramente todo poderoso que é o calvinista que pode decretar o mal e o pecado e não sei mais o que ou você escolhe o Deus adventista que é um Deus assim fraquinho, impotente que não pode fazer algumas coisas porque é patético o ser humano querer decidir o que Deus pode ou não pode fazer ah é então vamos pensar algumas coisas que o Deus que decretou o mal não pode fazer vamos pensar algumas coisas que o Deus calvinista não pode fazer e eu separei aqui pelo menos nove coisas não sei se vocês vão concordar ou não comigo mas vamos lá primeira coisa o que Deus não pode fazer caso ele seja um calvinista ele não pode ser sincero nas suas advertências contra a queda e o pecado uma vez que o decreto dele sobre a queda e o pecado são logicamente anteriores às decisões de Adão e dos demais seres humanos em cair e pecar você entendeu o argumento ou não entendeu vou explicar pra você se Deus decretou que Adão iria cair Deus não pode ser sincero em chegar pra ele lá em Gênesis 2 e dizer de toda árvore do jardim comerás mas não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal porque no dia em que dela comerdes você vai morrer e etc beleza? veja bem Deus não pode ser sincero nessa advertência não faça isso se ele logicamente antes de dar essa ordem ele já decretou ele vai comer e vai se lascar não pode haver sinceridade de Deus também não pode haver sinceridade de Deus quando ele diz não adulterarás e ele colocou na nossa natureza e no nosso coração um monte de promiscuidade sexual porque as meninas são bonitas e olha que coisa linda e pornografia e mulherada na rua e aquela prima e aquela vizinha e aquela menina ou aquelas várias primas e vizinhas e amigas que enfim povoam aí o coração e a cabeça dos homens e vice-versa em relação às mulheres também não são santas em relação às questões de sexualidade e Deus decretou esse mundo da promiscuidade e aí vem lá naquela forma mais hipócrita dizendo não adultere e depois inclusive ele diz que só olhar é adulterar nossa enfim como é que funciona esse negócio então assim Deus não pode ser sincero na lei dele nas advertências dele contra a queda e o pecado se no final das contas ele que decretou a queda e todo o pecado e cada pecado e tudo mais então o Deus que decretou o mal ele não pode ser uma pessoa sincera falando contra o mal agora ele está reclamando do que ele mesmo decretou do que ele mesmo fez do que ele mesmo quis do que ele mesmo criou não dá se o calvinismo estiver correto nas suas compreensões Deus é um hipócrita enfim Deus não pode não ser hipócrita nesse caso o que mais Deus não pode ser coerente com a sua suposta lei óbvio que não pode ele fala para não fazer tal coisa mas ele vai decretar que aquilo lá é exatamente o que vai ser feito não pode ter coerência ele também não pode ter moral para repreender o mal não pode ele vai lá agora reclamar do que ele decretou que fosse feito e foi feito exatamente como ele decretou não tem como cara o que mais Deus não pode conceder às criaturas uma liberdade real essa liberdade tem que ser sempre para fazer só o que Deus decretou que fosse feito que é a liberdade compatibilista então Deus nunca pode dar a liberdade de você fazer contra o que ele gostaria que fosse feito então a queda o pecado o mal a desgraça a morte o inferno tudo a vontade dele porque você não pode fazer algo contra a vontade de Deus é simples assim ou seja ninguém tem liberdade real tudo é ilusório é uma livre agência para fazer o que Deus decretou que você ia fazer e se Deus decretou que você ia roubar você não poderia não roubar você só vai lá cumprir o decreto ao roubar enfim acho que já está bem claro só na cabeça de calvinista que essas coisas não são claras o que mais Deus também não pode restaurar no contexto da queda a liberdade das pessoas em certa medida através da graça preveniente só uma coisa importante os arminianos eles não têm uma percepção de que a liberdade humana é irrestrita inclusive a gente vai falar um pouco sobre isso quando a gente for falar de livre-arbítrio na nossa série ainda não é o momento mas é importante já trazer um pouco da discussão então qual que é a percepção arminiana não é que o ser humano pode tudo ou que o ser humano não está afetado pela queda porque a queda em nada é a mesma coisa não o ser humano teve a sua natureza extremamente machucada pela queda e não pode se libertar do pecado da morte do mal por si mesmo e tudo mais então como é que Deus contrabalanceia a depravação total e a queda e a natureza humana escravizada pelo diabo pra gente poder ter alguma liberdade e alguma escolha e no caminho da salvação e da fé e do bem então ele concede graça num primeiro momento a gente chama essa graça de graça preveniente e com o desenvolvimento especialmente com a fé aí a gente vai dizer que ela vai amadurecer numa graça salvífica mas ao final das contas é graça a vida é graça de Deus sem a graça nós não estaríamos aqui nem eu falando nem você ouvindo e acabou então não é que o ser humano pode tudo mas o ser humano tem a sua liberdade restaurada e não é restaurada igual era no jardim do Éden mas é restaurada numa medida em que o homem possa ser responsável e possa escolher entre o bem e o mal e tudo mais então o Deus calvinista não pode fazer isso porque o calvinista decidiu que não que a única forma de resolver o problema da depravação total é a eleição incondicional Deus não pode fazer nenhuma outra solução porque o calvinista entende assim e está decretado pelo calvinista que Deus não pode agir como os arminianos dizem que ele age é engraçado ou seja o calvinista reclama que a gente limita o que Deus pode ou não pode fazer e ele faz exatamente isso com as suas doutrinas da desgraça favoritas tipo essas coisas aí outra coisa Deus não pode respeitar a liberdade de ninguém o Deus calvinista quando a gente fala que as pessoas vão para o inferno porque Deus respeita a escolha delas contra o evangelho a favor do pecado contra o Espírito Santo e tudo mais o calvinista diz não que absurdo Deus respeitando a liberdade inclusive o Paulo César fala nesse vídeo Deus não se dobra a vontade da criatura e também o arminianismo não entende que Deus se dobra a vontade mas que Deus respeita a vontade tá bom? aí se você crer que Deus é um Deus que não respeita a vontade das criaturas que ele mesmo criou meus pêsames para você olha que bonito Deus é esse tirano imoral hipócrita que não respeita a liberdade de ninguém e acabou parabéns para quem quer contrapor o meu argumento dessa forma enfim o que mais? o que o Deus calvinista não pode fazer? o Deus calvinista não pode amar todas as pessoas o Deus calvinista não pode enviar Cristo para morrer por todas as pessoas o Deus calvinista não pode permitir que a sua graça seja resistida porque ele é egocêntrico demais para permitir qualquer uma dessas coisas ele é maldoso demais para amar todas as pessoas ele é caprichoso demais para salvar todas as pessoas enviar Cristo para morrer por todas ele morre só pelos eleitos e é isso esse é o Deus calvinista você está mais satisfeito com ele por causa do videozinho do nosso amigo Paulo César que fala das coisas que para a igreja adventista Deus não pode fazer inclusive a gente poderia pegar a Bíblia Deus não pode mentir Deus não pode negar a si mesmo tem várias coisas segundo a Bíblia que Deus não pode fazer então a noção de que Deus é soberano e todo poderoso inclusive não implica que Deus tenha por exemplo a liberdade de fazer aquilo que ele mesmo vai contra ele mesmo que ele mesmo diz que vai contra ele mesmo então o que Deus tem a limitações sobre si é algo bíblico simples que naturalmente contextualiza uma discussão legal dos paradoxos da ideia do que é um ser todo poderoso Deus pode fazer uma pedra maior do que ele pode carregar se ele não pode ele não é todo poderoso se ele não pode carregar a pedra ele não é todo poderoso então de qualquer forma Deus não é todo poderoso diria o filósofo e aí existem um monte de questões sobre os dilemas lógicos do que é um ser todo poderoso a gente não precisa se estender na filosofia para responder toda e qualquer dúvida e toda e qualquer objeção que surja a noção de um ser todo poderoso mas nós simplesmente cremos que Deus tem todo o poder é todo poderoso ainda que está limitado em suas ações a sua própria natureza as suas próprias escolhas a sua própria liberdade a sua própria forma de agir com as questões tá bom e essas limitações são limitações dele mesmo em função dele mesmo né auto impostas ou enfim que Deus mesmo de si mesmo estabeleceu para si mesmo então tipo não vejo muito problema com tais questões ainda que os filósofos adorem gastar um milhão de anos com esse tipo de discussão tá bom então é isso e agora eu gostaria de terminar esse vídeo né do que o Deus que decretou o mal não pode fazer terminando aí a leitura do livro de Jó no capítulo 42 vamos ler do verso 1 até o verso 17 retomando um pouco da nossa discussão lá do vídeo passado então no vídeo passado a gente defendeu que o nosso amigo Paulo César ele é meio que como Zofar um dos amigos de Jó lá em Jó capítulo 20 é uma pessoa que é apressada em responder as coisas segundo o seu próprio entendimento equivocado e que estabelece todo o sofrimento de Jó como sendo simplesmente um decreto divino ele não leva em conta inclusive que Jó pode ser um justo sofrendo ele acha que Jó é um injusto por isso está sofrendo né e o Deus todo poderoso ele depois vem e se manifesta no capítulo 42 para colocar alguns pingos nos is em relação a essa discussão tem muito a ver com a noção de Deus ser todo poderoso Deus decretar o mal e como que as coisas funcionam ou não funcionam e aí o texto diz assim depois que Deus aparece lá no redemoinho e fala um monte de coisa para Jó Jó não tem nem o que responder e aí chega ao final e Jó fala com Deus então Jó respondeu ao Senhor bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado como é aquele quem é aquele como disseste que sem conhecimento encobre o conselho na verdade eu falei do que eu não entendia coisas maravilhosas demais para mim coisas que eu não conhecia escuta-me pois havias dito e eu te falarei te perguntarei e tu me ensinarás eu te conhecia só de ouvir mas agora meus olhos te veem por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza eu creio que todos nós que gastamos um pouco de tempo refletindo sobre a natureza de Deus a soberania de Deus a graça de Deus em meio ao mal ao pecado aos problemas desse mundo muitas vezes a gente já se pegou com sentimentos ou com opiniões ou com elucrobações da nossa cabeça que talvez tivessem por implicação a ideia do tipo assim eu não entendo como que Deus age porque que Deus permite o mal o sofrimento na minha vida na vida de quem eu amo na vida de outras pessoas lá na África lá na Europa lá na Ásia e a gente pensa assim todo tipo de maldade e sofrimento e às vezes a gente duvida e às vezes a gente questiona e às vezes a gente se revolta e às vezes a gente nega a palavra de Deus às vezes a gente nega a fé e tem muitas pessoas que já passaram por esse tipo de experiência e às vezes a gente pretende não negar a fé mas nas nossas doutrinas e nas nossas compreensões a gente nega e aí é um problema bem complicado e Jó de alguma forma representa a postura ideal das pessoas que inclusive é recomendada a mim é recomendada ao Paulo César é recomendada a você que está assistindo que é a gente entender um pouco melhor sobre esse todo o poder de Deus e o fato de que nenhum dos seus planos pode ser frustrado vamos recontar um pouco a história de Jó Jó era muito abençoado em função da treta entre Deus e o diabo ele é muito amaldiçoado e ao final se restaura as bênçãos sobre a vida dele daqui a pouquinho inclusive isso vai acontecer então o que acontece o plano de Deus de abençoar Jó não pode ser frustrado pelo ataque diabólico pela maldade diabólica pelo uso que o diabo faz do próprio Deus e das próprias circunstâncias lá no santuário celestial para acusar Deus e para que Deus permita que ele faça o que ele faz nesse joguinho entre os dois o plano de Deus ao final das contas tem que ver inclusive com a vida eterna e Jó dentro da nossa percepção foi um homem reto que se afastou do mal temente a Deus crente que vai viver eternamente então tudo o que acontece nesse mundo é provisório a bênção pode ser provisória a maldição pode ser provisória a restauração depois da maldição pode ser provisória e vem a morte mas depois da morte vem uma vida que não é mais provisória e esse plano não pode ser frustrado agora você não pode pegar esse plano naquilo que ele se cumpre em última instância e começar a trazer essa retórica para o que acontece antes que o plano se cumpre em última instância então assim o plano de Deus não pode ser frustrado então a queda era plano de Deus porque isso não pode ser frustrado porque Deus permitiu porque Deus quis e decretou isso então esse é o plano de Deus porque se assim for todo o mal é plano de Deus e não pode ser frustrado pelo menos todo o mal que acontece na realidade e aí você tem um problema com o fato de que Deus repreende males que acontecem na realidade Deus tenta prevenir que ele não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal Adão e Eva lá e eles comem e acontece algo que é contra a vontade de Deus então o plano de Deus foi frustrado não o fato é Deus permitiu aquele plano óbvio que Deus tinha conhecimento daquele desenvolvimento dentro deste plano desde antes da criação então ele já cria com esta noção inclusive ele já concede Cristo para morrer pelas pessoas antes que elas caiam em pecado então Deus não é pego de surpresa Deus é onisciente também tem os paradoxos da onisciência além dos paradoxos da onipotência e tudo mais e seja como for quando nós tentamos julgar porque que Deus permitiu ou não permitiu muitas vezes a gente encobre o conselho com palavras sem conhecimento sem entendimento coisas que são grandes demais para nós maravilhosas demais para nós e naturalmente também nesse caso entre as diferentes pessoas e as diferentes tradições religiosas vai haver compreensões diferentes a respeito do porque Deus permitiu como que funciona como que Deus exerce a soberania ele é amigo do diabo ele é inimigo do diabo o sofrimento é o que ele quer ou é o que ele não quer e como que entende um sofrimento na realidade sendo que Deus não quer o sofrimento na realidade e ele é o criador da realidade então são inúmeros paradoxos são inúmeras possíveis respostas e a gente está trabalhando inclusive um escopo limitado de possíveis respostas uma resposta calvinista do Paulo César versus respostas arminianas adventistas do Ezequiel então a gente também tem que entender que existem perspectivas muito maiores e muito mais amplas a respeito desse tipo de coisa mas é legal que Jó reconhece que ele muitas vezes na sua própria compreensão também não entendia muito bem e a gente também pode dizer da mesma forma não é vergonha a gente reconhecer as nossas limitações em relação a tais coisas então o que acontece naturalmente é muito claro da gente perceber que eu Ezequiel tenho um pouco mais de bagagem em relação à discussão do que um Paulo César da vida mas isso não quer dizer que o Ezequiel está correto em todas as suas percepções em relação ao Paulo César ou a qualquer percepção de outras pessoas a gente também tem que manter a humildade diante das questões e etc eu mantenho que dentro das coisas que aqui digo fica muito claro óbvio e cristalino em que pontos o Paulo César está errado e por que a visão arminiana adventista está mais correta por isso eu sou arminiano adventista e não lá da turma do Paulo César mas as coisas não são meramente assim tipo eu quero ter razão em função do outro porque eu quero ser melhor do que o outro porque eu acho que eu tenho razão em tudo e sou o dono da verdade e o outro que discorda de mim precisa ser o mentiroso do diabo que pensa tudo errado as coisas não são tão simples assim conquanto essas dinâmicas psicológicas também tenham que ser consideradas mas o fato é alguém está errado nessa história e por isso a gente precisa escrutinar esses argumentos e essas questões da melhor forma possível que é o que a gente tenta fazer aqui por isso a gente faz uma série grande os vídeos são grandes as questões são complicadas porque a gente não vai fazer uma discussãozinha de dez minutos para dizer que resolveu o problema do mal é muito fácil a gente fazer um vídeo dizendo assim Deus não é o autor do mal Deus é coerente Deus não decretou o mal o calvinismo é heresia e acabou em trinta segundos eu faço um vídeo não tem problema mas naturalmente para a gente trabalhar as questões precisa gastar um pouquinho mais de tempo e aí o relato depois dessa confissão de arrependimento da parte de Jó do encontro que ele teve com Deus o relato diz assim tendo o senhor falado essas palavras a Jó o senhor disse também a ele faz o temanita minha ira se acendeu contra ti e contra seus dois amigos porque não disseste de mim o que era reto como meu servo Jó tomai pois sete novilhos sete carneiros e de meu servo Jó e oferecei o holocausto por vós o meu servo Jó orará por vós porque dele aceitarei a intercessão para que eu não vos trate segundo a vossa loucura porque vós não dissestes de mim o que era reto como meu servo Jó então foram ele faz o temanita bildade o sunaita e zofaro na amatita e fizeram como o senhor lhes ordenara e o senhor aceitou a oração de Jó essa resposta de Deus é muito intrigante no contexto do livro porque quando você lê do capítulo 3 até o capítulo 40 aliás até o capítulo 37 38 alguma coisa assim quando Deus começa a falar com Jó quando você lê as respostas dos amigos de Jó a impressão que dá é que Jó está atacando Deus e os amigos estão defendendo Deus e agora Jó está certo e os amigos estão errados isso não quer dizer por exemplo que Jó estava certo em absolutamente tudo até porque ele também se arrepende se abomina e tudo mais e o próprio Deus chega uma hora que confronta Jó você está falando do que você não sabe veja bem começa a explicar e tal então é muito paradoxal assim a questão do livro de Jó como por exemplo a relação entre Deus e o diabo Deus manda o diabo vai o diabo pede Deus deixa são amigos ao final como é que é e ao final das contas Deus quer abençoar Jó mas o diabo quer amaldiçoar Jó Deus quer que que o diabo na sua luta possa fazer algumas coisas e o diabo quer fazer mais ó, toca nas pessoas não, agora toca nele agora não mas aqui não vai ali vai então assim existem alguns paradoxos muito interessantes por detrás das interações e das questões como um todo seja como for quando os amigos de Jó tentam fazer implicar com que o seu sofrimento fosse merecido eles estão completamente errados mesmo naquilo que eles estão tentando defender a justiça de Deus então o Paulo César ele tenta defender a justiça de Deus a verdade de Deus as doutrinas de Deus contra lá o adventismo mas muitas vezes a gente vê uma pessoa precipitada uma pessoa sem conhecimento uma pessoa que cujas ideias tem implicações heréticas gigantescas e Deus inclusive fala que a ira dele se acende contra quem quer dizer o que não é reto a respeito dele inclusive a minha percepção é que o calvinismo é extremamente não reto nas suas implicações em relação a Deus se o calvinismo estiver correto Deus é o hipócrita mentiroso falso diabólico pior do que o diabo e tudo mais então creio eu que a repreensão de Deus aos amigos de Jó é a repreensão de Deus a Paulo César o também amigo do Jó e ao final a Bíblia diz mudou o senhor a sorte de Jó quando esse chorava pelos seus amigos e deu-lhe em dobro tudo quanto antes possuía então vieram a ele todos os seus irmãos e irmãs e todos quanto antes o conheceram e comeram com ele em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o senhor havia lhe enviado cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro assim abençoou o senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro porque veio a ter quatorze mil e teve outros sete filhos e três filhas chamou o nome da primeira Gemima da outra Késia da terceira Kerem Rapuk e em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos depois disso Jó ainda viveu cento e quarenta anos e viu seus filhos e filhas e filhos dos filhos até a quarta geração então Jó morreu velho e farto de dias é extraordinário o relato inclusive porque ele recebe em dobro os bens materiais mas a quantidade de filhos permanece a mesma e no final alguns dizem assim lá quando todo mundo ressuscitar Jó vai ter o dobro de filha porque tinha sete filhos e três filhas antes que morreram e agora mais sete filhos e três filhas novas e as filhas mais gatas do mundo eu não sei se isso é benção ou não pra muitos pais ter filha gata não é muito benção não porque os caras ficam em cima não é verdade? mas enfim seja como for também é interessante a gente perceber conceitos de riqueza e beleza como sinônimo de benção e aí pessoas feias e pobres se sentem um pouco amaldiçoadas nesta vida vai fazer o que? na parte que me toca eu acho que talvez seja isso mesmo mas ao final das contas o que acontece? a Bíblia também nos coloca diante da relativização das realidades desta vida em nome de uma vida maior e melhor após a ressurreição então a gente entende que tudo aqui nesta terra é passageiro na verdade mesmo a riqueza mesmo a beleza onde é que está a beleza dessas três mulheres as filhas de Jó hoje? está na sepultura é um bando de osso é um bando de pó não são mais lindas, maravilhosas modelos então tudo isso passa mas se a gente alcançar a ressurreição pela fé em Cristo naquela fé de Jó eu sei que meu Redentor vive e vai se levantar sobre a terra a gente vai ter não só uma beleza e uma riqueza mas acima de tudo a comunhão com Deus eternamente na vida eterna e é isso que importa e o resto é resto e no final das contas o livro de Jó dá uma perspectiva extraordinária a respeito de tudo isso tá bom? então eu espero que fique claro pra vocês aí o quão equivocadas são as percepções de Paulo César de uma TV Caminho Livre da vida o fato aqui não é levantar preconceito contra ele como pessoa ou contra o seu trabalho o fato simplesmente é colocar os pingos nos is tais quais eu creio que os pingos nos is mereçam ser colocados beleza? então a partir do próximo vídeo a gente vai pro livro de Gênesis um abraço Gênesis Gênesis Gênesis